Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu venho com uma pergunta mesmo muito específica e concreta, que gostava que respondessem, que é o que é que se passa com o Conservatório Nacional de Lisboa? É uma escola artística, é um edifício classificado, está fechada há dois anos letivos para obras. A obra, portanto, é no centro do bairro Alto. A obra começou por contestação popular. Em 2015, os pais e todas as comunidades foram protestar porque o edifício estava a cair aos bocados. Houve o primeiro concurso, que ficou vazio. Bom, seja como for a verdade, é que parece-me que o empreiteiro saiu da obra. As notícias é que o empreiteiro saiu da obra em janeiro e que está parada desde então até agora. Os pais estão preocupados, vai ou não vai haver um novo concurso? Portanto, o empreiteiro já lá estava há dois anos. Fundamentalmente era para tentar perceber o que é que se passa. Os pais têm tentado falar convosco e não têm conseguido. Então, a Comissão de Defesa da Escola Artística mandou a pergunta para toda a gente, ninguém respondeu. E eu venho aqui com muita... Diretamente perguntar o que é que se passa. O empreiteiro continua na obra, não continua? Vai avançar, não vai avançar? É um bem cultural? Os pais o que é que vão fazer? Os filhos estão noutro sítio, temporariamente? São crianças que não só estudam, como estudam música, como fazem o ensino integrado, têm um trabalho mais pesado que os outros. Portanto, por favor, respondam. Ou pelo menos digam, deem-nos algumas pistas o que lhe acontece a esta obra. Muito obrigado. Obrigado.